Seja bem-vindo ao meu canal, hoje eu vou falar com vocês sobre a vírgula. Então eu decidi fazer esse primeiro vídeo para explicar a vocês as normas relacionadas ao uso da vírgula. Então vamos às regras. A regra número 1 envolve você usar a vírgula em casos de vocativo. O que é um vocativo? É um chamamento. Eu falo assim, Pedro vem aqui. Pedro, eu chamei a pessoa. Então eu coloco Pedro vírgula, venha aqui. Bom, ou eu tenho professora, não entendi. Então quando eu falei professora, eu chamei a atenção da professora. Isso é um vocativo. Eu coloco professora vírgula. Segundo K, segunda regra, é em certos tipos de apostos. Então vamos analisar um exemplo simples que eu sempre uso, que é o leão, rei dos animais, mora na selva. Quando eu expliquei que o leão é o rei dos animais, esse rei dos animais é explicativo, é um aposto explicativo. Eu coloco o quê? Entre vírgulas. Terceiro caso, terceira regra, é para elementos com mesma função sintática. Então observe esse exemplo. Eu vejo o dia, o mês, o ano. Ponto. O que que tem? Eu vejo o quê? O dia, o mês, o ano. Os três são objetos diretos. Vão ser o quê? Separados por vírgulas, assim como mostra aqui o exemplo. Regra 4 É com expressões repetidas. Observe o exemplo. Meus olhos andavam mais longe do que nunca. Voavam, nem fechados, nem abertos. Independentes de mim. E liam, liam, liam o que jamais esteve escrito na solidão do tempo. E sem qualquer esperança. Qualquer. Esse trecho é da obra, de uma obra de Cecília Meirelles. E uma coisa que você tem que observar é que à medida que você faz a leitura, e à medida que um poeta constrói a sua obra, a sua poesia, ele quer que sejam feitas pausas para transmitir alguma ideia. Então nesse trecho de Cecília Meirelles, o que a gente observou? Uma construção feita de pausas marcadas pelas vírgulas. E essas vírgulas marcaram também a presença de expressões repetidas. Então tenha sempre em mente, na sua leitura, preocupar-se se houve pausa ou não. Porque havendo pausas breves, provavelmente vai ocorrer o que? A presença da vírgula. E quando eu tenho uma pausa longa, quando eu finalizo um pensamento, eu tenho que um ponto final. Isso são dicas para você já ir percebendo quando colocar a vírgula. A quinta dica para separar termos que aparecem em ordem inversa. O que seria a ordem inversa? Primeiro nós temos que entender o que é a ordem direta da língua portuguesa. A ordem direta é quando eu tenho sujeito, verbo, objetos e complementos. Então se eu digo, eu comprei frutas na feira, eu tenho eu sujeito, comprei, verbo, transitivo e direto, o que? Frutas que é o objeto direto, onde? Na feira que é o adjunto adverbial de lugar. Então o que de mais importante você tem sempre que se lembrar, é que todo adjunto adverbial, quando ele vem no final da oração, não tem vírgula. Mas se ele for deslocado para o início ou o meio, vai ter o que? A presença da vírgula. Então quando fala que você vai colocar a vírgula na ordem inversa da oração, é quando eu desloco esse adjunto adverbial, esse complemento ou esse objeto, para o início ou o meio da oração, ele virá o que? Ou entre vírgulas ou marcado pela presença da vírgula. Então observe o exemplo. Os garotos correram até a escola com os amigos à tarde. É um exemplo bem simples. Mas se eu deslocar, observe o deslocamento, à tarde com os amigos, os garotos foram até a escola. O que aconteceu? Eu desloquei os adjuntos adverbiais de lugar e de companhia para frente dessa oração. Eu fiz uma inversão. O que obrigatoriamente eu tenho que fazer? Colocar as vírgulas. A sexta regra é para separar nas datas o nome do lugar da data. Então eu coloco Rio de Janeiro, 1º de dezembro de 2018. Eu coloco Rio de Janeiro, vírgula, como você observou aqui no exemplo. Então a sétima regra é para isolar certas palavras ou expressões e certas expressões explicativas. Quais seriam essas expressões explicativas? Observe. Por exemplo, aliás, digo, minto ou melhor, antes, outro ou sim, então, demais, com efeito, não obstante, ou seja, além disso e assim por diante. Então observe agora o exemplo. Márcio, aliás, Pedro foi o vencedor. Então se eu uso uma dessas expressões, elas têm que vir o quê? Entre vírgulas obrigatoriamente. Ah, eu não consigo gravar. Decora. Decora e usa essas expressões entre vírgulas se você quer escrever uma boa redação ou passar num concurso público. Tem que gravar. A oitava regra envolve você utilizar a vírgula para suprimir, né, para omitir uma palavra dentro do texto. Então observe os exemplos. Tens a tristeza dos lírios. Eu, a inconstância das águas. Esse exemplo não vai ser muito aplicado para a redação de concurso. É mais para uma prova de concurso. Você saber que ocorre esse caso, ok? Bem, gente, tem um pouco mais de informação sobre o uso da vírgula. Só que o vídeo vai ficar muito longo. Então eu espero que só esse início, tudo que eu falei aqui, já tenha te ajudado bastante a entender um pouco do uso da vírgula. Se você tiver qualquer dúvida, você coloca aqui embaixo. E eu vou deixar aqui para você o meu link que eu disponibilizo para os meus alunos com tudo sobre vírgulas. Eu tenho um vídeo com dicas, assim, que eu vou só conversando para você, através do diálogo, entender o uso da vírgula. Eu tenho uma matéria resumida sobre a vírgula e tenho exercícios resumidos sobre a vírgula. Você querendo o gabarito do exercício, você me envia um e-mail que eu te respondo enviando esse gabarito. Então aproveite esse material aqui embaixo na descrição. clica lá, baixa o material para você, é gratuito. Aproveita, tem 0800, tá? Obrigada por ter assistido esse vídeo aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, de clicar em gostei se você gostou do vídeo, tá? E compartilha esse vídeo com seus amigos, porque eu tenho certeza que a maioria das pessoas tem a maior dificuldade em pontuar uma redação. Um beijo e até o próximo vídeo.